As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando, jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agosto chegou, depois que começa setembro, o ano vai embora. E com essa pandemia do coronavírus, tem muita gente torcendo para Bye Bye 2020. Fique ligado, fique ligado a você, segurado, segurada, porque aqui no Alerta Geral, seja de segunda a sexta ou aos sábados, no Especial sobre a aposentadoria, você tem todas as informações na área da Previdência Social. Agora, vamos aos nossos ouvintes e internautas que nos encaminharam perguntas, como a mensagem do Francisco em Canindé. Eu estava recebendo o benefício, mas o INSS suspenderam o meu pagamento. Como faço para receber novamente o meu benefício? Professor Tiago Albuquerque. Sr. Francisco, depende do porquê que foi bloqueado, pode ter sido bloqueado porque você demorou a sacar, após 90 dias esse dinheiro realmente fica bloqueado, mas você pode desbloquear diretamente na agência. Como as agências estão fechadas, você pode buscar o número e o e-mail de contato da pessoa que está de plantão naquela agência para poder solicitar esse desbloqueio. Se foi bloqueado por outro motivo, por alguma suspeita de alguma irregularidade no processo, aí primeiro você tem que saber através do MOB, Monitoramento Operacional de Benefício, que é um determinado serviço que fica lá à disposição na agência, para saber qual foi a irregularidade que eles estão suspeitando para poder provar que não há. Francisca Aragão está em granja. Minha mãe tem 49 anos, é merideira concursada de uma escola pública e no mês de agosto completa 29 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ela se aposentar? Ela se encaixa nas regras de transição? Ela se encaixa na regra de transição. Todo trabalhador que estava afiliado à Previdência Social antes da emenda 103, ou seja, até o dia 13 de novembro de 2019, tem direito sim a se encaixar em alguma regra de transição. Como sua mãe não tem a idade maior aí, só tem 49 anos, ela já vai completar 29 anos, está faltando mais ou menos um ano e meio aí na época da reforma para ela poder se aposentar. Então ela vai ter que pagar um pedágio de mais 100% do tempo que faltava. Então quando ela completar mais ou menos 31 anos e meio, ela vai poder se aposentar. Solange Sudário, em Campos Salles, tenho quase 19 anos de contribuição, juntando o tempo que trabalhei com carteira assinada e o tempo de contribuição individual. nesse período da pandemia, estou recebendo auxílio emergencial, não estou contribuindo. Se eu quiser continuar a contribuir, eu preciso ir ao INSS ou sou preenche a guia e continuo pagando normal? E como já contribuí mais de 15 anos? Gostaria de saber se eu posso contribuir apenas uma vez por ano? Olha, Luziano, essa pergunta é excelente porque pode se encaixar na realidade de muitas pessoas que já completaram a carência, que é o período mínimo de 15 anos, e querem apenas ficar pagando para manter a qualidade de segurado. E a resposta para a senhora é sim. Como a senhora já contribuiu durante 19 anos, já tem a carência mínima de 15, basta esperar a idade. Mas como a Previdência não nasce para lhe proteger só da idade avançada, mas também da doença, da morte, da invalidez e de qualquer outra contingência, que estão elencadas no rol de benefício da Previdência, então é bom que você mantenha a qualidade de segurado. Como é que você mantém? Pagando pelo menos uma contribuição como segurado obrigatório a cada 13 meses. É mais do que um ano até, então a cada 13 meses você mantém sua qualidade de segurado, porque quem deixa de contribuir fica mantendo a qualidade durante 13 meses e 15 dias. Mensagem da nossa ouvinte internauta Francineide, internauta em São Luís do Curu, tem um filho de um ano e quatro meses, gostaria de saber se eu tenho o direito de fazer o salário maternidade. Ela diz, a Francineide, que é agricultora, professor Tiago. Pode ter direito sim, Francineide, claro, você mostrando que desenvolveu atividade rural em pelo menos 10 meses anterior ao parto, você mostrando aquelas provas lá, pode ter direito ao salário maternidade, com certeza. Vamos agora a Ceaba do Norte, Antônia Lindalva da Costa, há três anos dei entrada no meu pedido de aposentadoria e foi negado na época que eu tinha 55 anos de idade, agora completei 58 anos. Na primeira vez eu entrei com o advogado e ele me disse que estava cancelado e que só seria possível quando eu completasse 15 anos de contribuição. Gostaria de saber, professor Tiago, se eu ainda tenho a possibilidade de dar entrada, se posso entrar agora ou quando completar os 15 anos de contribuição em fevereiro do ano que vem? Vai depender. Se a senhora era realmente agricultora e trabalhou na atividade rural em pelo menos 15 anos, então não precisa contribuir, porque o segurado especial fica dispensado de comprovar a carência dele através de contribuição mensal. Basta ele comprovar o trabalho, porque o trabalhador rural não tem como controlar os meios de produção, ele não tem como controlar a chuva, a terra, se a terra é frutífera ou não, então por isso que a lei exige que ele não contribua, mas que ele prove que trabalhou. Se ele provar que trabalhou e ele der a sorte de chover, de fazer sol, aí ele tem o resultado da comercialização, mas a lei só pede que ele tenha a comprovação do trabalho. Se esse é o caso da senhora, basta comprovar que trabalhou. Agora, se a senhora não é segurada especial, realmente tem que contribuir 15 anos para ter direito à aposentadoria. aposentadoria. Agora, Maria Zuleide, em Crateu, sou funcionária pública municipal, minha admissão é do dia 2 de abril de 1990, faz as contas, professor Tiago, 30 anos, quando começou a vigorar a nova lei da Previdência, faltavam apenas 5 meses para eu completar 30 anos de contribuição. Hoje já paguei meu pedágio de 50%, pois estou com 30 anos e 3 meses de registro na carteira, mas descobri que meu INSS não foi depositado nos 3 primeiros anos, ou seja, começaram a depositar a partir de 1993 e ainda existem alguns anos porque deixaram de fazer o depósito por completo. O que devo fazer, professor Tiago, para buscar os meus direitos? Luzenão, olha que interessante, a gente estava falando agora desse caso aí, em que as empresas, infelizmente, só negam aquela contribuição social que era devido em razão da aposentadoria daquela pessoa. Olha, a empresa tem que pagar a contribuição patronal dela como empresa e o trabalhador também tem que pagar a cota dele. Só que a lei diz que a empresa é que tem que fazer o desconto daquela parcela do trabalhador e depois a empresa tem que fazer o recolhimento. Isso a gente chama de substituição da responsabilidade tributária. Apesar do contribuinte também ser o trabalhador, a empresa se substitui e ela se obriga a pagar aquela contribuição que ela já descontou. Por isso que, se aconteceu isso com a senhora, não fica preocupada. A senhora pega lá a portaria de nomeação, a ficha financeira, a folha de ponto da senhora, mostra que a senhora trabalhou para essa empresa, para essa prefeitura, e o INSS vai ser obrigado a recolher, tá bom? A reconhecer, perdão, esse tempo aí. A falta de recolhimento da empresa não impede que você tenha o direito ao reconhecimento da aposentadoria. Mensagem que chega de Parambu, na região dos Iamuns. Rejane, quero fazer a seguinte indagação. Sou professora desde 2009, em 2015 fui aprovada no concurso público municipal e estou até hoje atuando em sala de aula. Antes eu era agricultora. Tenho várias provas com qual idade irei me aposentar. Posso usar os dois tempos de serviço, tanto da agricultura quanto do magistério, professor Tiago? Rejane, perfeitamente, pode sim, tá? O artigo 201, parágrafo 9 da Constituição, diz que eu tenho que contar como todo tempo de serviço, seja na atividade urbana ou rural, ou no serviço público, ou na iniciativa privada. Então tem direito a contar tanto para a idade como para tempo de contribuição, se você preencher as regras de transição, tá? Agora você vai ter que provar que realmente trabalhou na agricultura. Você faz isso através de apresentação de provas materiais de que realmente desenvolve a atividade campesina. Você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará agora e também pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral em qualquer parte do Ceará, em qualquer parte do Brasil, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. José Alves, em Fortaleza, quando você tem 60 anos e vai se aposentar cumprindo o pedágio de 50%, ainda incide o fator previdenciário, diminui muito o valor da aposentadoria? Boa pergunta, professor Tiago. Excelente pergunta, José. José, qualquer aposentadoria, qualquer regra de transição que não exija uma idade mínima, ele sim faz incidir o fator previdenciário. Até se chama isso aí pelos colegas professores de duplo redutor, porque eu tenho um redutor na alíquota e o redutor ainda do fator previdenciário. Mas o STF disse que é constitucional sim, tanto cobrar a diminuição da alíquota para quem se aposenta mais cedo e também cobrar o fator previdenciário. Professor Tiago, tem uma pergunta que vem da cidade de Santana do Cariri, na região sul do Ceará, nosso ouvinte da FM 106.5, Maria de Fátima. E eu já estou na expectativa que você vai dar uma boa notícia para a dona Maria de Fátima, professor Tiago. É a seguinte, a pergunta dela, eu contribuí por 16 anos e 6 anos na Previdência. Eu entendi aqui, professor Tiago, que eram 6 anos como carteira assinada ou de forma individual ou vice-versa. Ela faz a seguinte pergunta, quando eu completar 61 anos de idade e tiver 25 anos de contribuição, já poderei me aposentar? Qual é a boa notícia, professor Tiago? A boa notícia, Luzeno, é que vai estar bem pertinho, tá? Ela não vai ter direito à aposentadoria agora porque ela não tinha uns 30 anos nem cumpriu uma regra de transição. Mas aos 62 anos de idade, ela espera mais um aninho aí, ela vai poder pedir a aposentadoria e fazer como o Luzeno sempre exorta, convoca aqui os nossos ouvintes, passar um café e chamar a gente para poder comemorar aí. Agora me permita fazer um pouco de confusão em defesa da dona Maria de Fátima. Se ela tinha 15 anos de contribuição antes da promulgação da emenda constitucional com as novas regras para a Previdência Social, ela não já teria direito à aposentadoria, professor Tiago? Não, Luzeno, porque nessa regra onde eu só tenho o período mínimo que é de 15 anos, eu também tenho que ter a idade. Então, se ela tinha a idade antes da reforma da Previdência, até o dia 13, ela sim já teria direito a se aposentar, porque a idade só foi aumentada, majorada para a mulher, para uma regra que aumenta seis meses para cada ano após o dia 13 de novembro de 2019. Então, se a senhora já tinha uns 60 até o dia 13 de novembro de 2019, então sim a senhora já tem direito a se aposentar. Dona Maria de Fátima, saí em sua defesa, mas a gente tem que respeitar quem entende da lei. Nesse caso aqui, o especialista em direito previdenciário, professor Tiago Albuquerque, Zé Maria, em Viçosa do Ceará, receba um auxílio suplementar. Gostaria de saber se caso eu cancelasse esse benefício, poderia receber o auxílio emergencial. E será que eu receberia as parcelas atrasadas da ajuda do governo federal? O que é que o Zé Maria quer nessa confusão, professor Tiago? Eu acho que o Zé Maria está querendo suspender o benefício dele previdenciário porque o auxílio emergencial seria mais vantajoso. E sim, você pode pedir essa suspensão sim para receber o auxílio emergencial. Agora, lembra, Zé Maria, de um detalhe muito importante. O auxílio emergencial é pago ali durante algumas parcelas. O auxílio suplementar ou auxílio acidente, ele é pago até você um dia se aposentar. Então, ele vai ter uma duração maior. Quando eu falo assim, Zé Maria, você está querendo criar confusão porque entrar na burocracia, optar para receber o auxílio emergencial do ponto de vista numérico, numerário, seja mais vantajoso. Mas a médio e longo prazo, como bem explicou o professor Tiago Albuquerque, você talvez sofra prejuízos financeiros. Maria do Socorro, em Santa Quitéria. Minha mãe tem 5 anos de INSS. Ela começou a pagar com 40 anos de idade e hoje está com 45 anos. Ela tem problema de coluna, não consegue trabalhar, pois sente muitas dores. O marido dela paga o benefício. Gostaria de saber se nessas condições ela tem direito a algum benefício previdenciário. Dona Maria, eu acho que você quis dizer que o marido dela paga o INSS dela, né? E aí sim, ela tendo a qualidade de segurado e já tendo a carência aqui para benefício por incapacidade de apenas 12 meses, como ela já tem 5 anos, tem mais do que a carência mínima, ela pode sim ter direito ao benefício. Agora, sempre a gente faz essa lembrança, essa distinção aqui, que não basta estar doente, tem que ser uma doença incapacitante, uma doença que impeça de trabalhar. Então, se essas dores nas costas dela realmente impedirem ela de trabalhar, ela pode ter o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade, sim. Vamos voltar à região da Serra Grande. O José está em Viçosa do Ceará. Eu tenho uma filha de 11 meses e ela tem epilepsia e síndrome de Down. Gostaria de saber se tem direito a algum benefício do governo. José, pode ter direito sim, tá? Agora, como ela é novinha ainda, ela não trabalha, ela não paga a Previdência e não pode se aposentar. Mas tem outro benefício que não é da Previdência, mas a Previdência administra para assistência social, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Aquele benefício que também é chamado de LOAS, porque é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício pode ser concedido às pessoas que cumprem dois requisitos, tá? Que mostram que tem uma deficiência, que causa um impedimento de longo prazo, e aquele cuja família não tem uma renda per capita superior a um quarto de salário mínimo por pessoa da família. Ana e Itapiúna, meu esposo é doente, tem três hérnias de coluna, tem três hérnias de disco na coluna, já faz mais de três anos que ele recebeu apenas dois meses de auxílio, e já botei no INSS, o Instituto negou agora, ele está nas mãos da Justiça desde dezembro do ano passado, e não tenho nenhuma resposta. O que devo fazer, o que a dona Ana precisa fazer, professor Tiago, para desatar esse nó no INSS? Dona Ana, é muito importante que o juiz saiba que a senhora é uma cidadã que precisa daquele benefício, então a sugestão que a gente dá é que se você puder comparir, sei lá, a vara, e dizer, olha, eu preciso que o processo seja despachado para dar sim ou não, pelo menos, ou se não puder ir, se a vara estiver lá fechada, entre em contato por e-mail, diz que a senhora é uma cidadã, uma jurisdicionada que está precisando dessa resposta. Ou seja, você, mais do que o advogado, você como interessada parte, é muito importante que você chegue ao conhecimento judiciário da sua necessidade daquela resposta. Berenia, em São João dos Carneiros, onde é que fica São João dos Carneiros? Já, já a nossa produção traz a informação. Sou funcionária pública, tenho 28 anos de contribuição, e minha idade é de 56 anos. Gostaria de saber se já estou perto da aposentadoria. Está ou não está, professor Tiago? Mas seis anos para lá, seis anos de contribuição ou de idade? O Zenô está batendo na trave, está, como diria o locutor esportivo, raspando a tinta ali da trave, porque está bem pertinho. Está na marca do pênalti, e a linguagem é futebolística. É, pronto, isso aí, falta só agora bater mesmo para poder entrar a bola. Porque ela já tem 28 anos de contribuição, então faltava apenas mais ou menos dois anos e meio para ela completar esse tempo aí de contribuição antes da reforma. Então ela pagando pedágio de 50% desses dois anos e meio que estava faltando, ou seja, mais um ano e meio, um ano e quatro meses mais ou menos, ela vai poder se aposentar sim. E ainda estou esperando aqui a resposta, professor Tiago, onde São João dos Carneiros, vem aqui 088, Lucínia. Então é no interior do Ceará, São João dos Carneiros, não sei se é Canindé, mas daqui a pouco a gente dá essa informação para os nossos ouvintes em resposta aqui. Pronto, Choró, Choró, região do Sertão Central. Dada a resposta aí, Berene, em São João dos Carneiros, em Choró. Eu quero deixar um recado para os nossos ouvintes internautas. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é 085-99273-4353. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque. Olá, ouvinte, internauta, estamos de volta neste bate-papo sobre a Previdência Social. A informação que mais importa para você no dia a dia de quem precisa brigar por um benefício da Previdência Social. Amadeu, em Ubajara, tenho seis mandatos de vereador e quase 60 anos de idade. Nos três primeiros mandatos, não era descontado o INSS. Então, o que devo fazer? Posso pagar os mandatos anteriores? Antes de ingressar na política, eu era agricultor. Perguntas para o professor Tiago que surgem na área política, principalmente por ex-vereadores ou por quem está exercendo mandato nas câmaras municipais do Ceará. Verdade, Luziano. E também pode ser uma angústia que passam muitos ex-parlamentares aí, já que essa lei que determinava a cobrança do INSS desse exercente mandato eletivo havia sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e o Senado deu uma eficácia erga-homens, ou seja, para todo mundo e suspender os efeitos da lei durante um bom tempo, né? Só voltando a viger quase seis anos depois em razão de uma reforma que teve na Previdência e uma nova lei que foi editada sobre o assunto. Amadeu, para você, tem uma boa notícia, tá? A instrução normativa do INSS diz que quem era segurado especial, quem era agricultor, antes de se eleger vereador, ele continua. Se ele se elegeu dentro daquela circunscrição daquele município onde ele desenvolvia atividade rural, ele mantém a qualidade de segurado especial apesar de ser vereador. Então, tampouco importa se houve ou não um recolhimento. Esses seus seis mandatos de vereador, se você era segurado especial antes, eles contam também como tempo de segurado especial. Aí já dá mais de 15 anos e como você já tem os 60, já pode pedir aposentadoria como agricultor, como segurado especial. Mais perguntas que chegam ao jornal Alerta Geral. O João está em Juazeiro do Norte, também ouvinte da nossa FM 106.5. Ao verificar o extrato de pagamento da aposentadoria e pensão da minha mãe, constatei, professor Tiago, que o INSS no mês de julho e referente ao pagamento de agosto do corrente ano, efetuou um desconto no valor de R$ 20,90 na pensão e R$ 20,90 na aposentadoria referente à contribuição CONAFER. Ocorre que não sei do que se trata essa CONAFER, bem como ela não autorizou ao INSS tal desconto. Como faço para solicitar que seja cessado o referente desconto? Bem como sejam restituídos todos os valores dessa cobrança. Professor Tiago, a CONAFER é a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Isso mesmo, Zeno. É uma contribuição sindical para uma confederação nacional e ela normalmente só pode ser realizada mesmo se você autorizou. Então tem que saber se sua mãe de repente não autorizou e não lembra na hora lá o servidor ofereceu ou então realmente se ela não foi e contratou isso em algum sindicato. tem que saber primeiro isso. Se realmente não fez, aí você pode procurar entrar com uma ação de consignação, uma ação para tanto tirar aquele valor, aliás, só para retirar, para deixar de cobrar e você pode pedir no próprio INSS. Agora, para restituir, você tem que realmente entrar com a ação pedindo para que seja devolvido aqueles valores, provando que ela não autorizou esse desconto. Acrescento mais, João, a essas palavras do professor Tiago Albuquerque por decisão do governo federal. Estão os aposentados, pensionistas, agricultores aí, no caso dos trabalhadores rurais, desobrigados dessas contribuições. A contribuição é voluntária. E se você achar que é importante fortalecer essas entidades sindicais que os representam na área agrícola ou na área urbana, tudo bem, mas nada de obrigação para essa contribuição. Isabel, em Russas, dei entrada no benefício do meu filho, o BPC, no dia 4 de outubro de 2019, mas até agora nenhuma resposta. Aí, este ano, e eles me mandaram um e-mail me pedindo a cópia do registro do meu filho, a cópia do comprovante de residência e o meu RG. Aí, eu mandei, mas ainda não me mandaram resposta. O que devo fazer, professor Tiago? Luzenor, é mais um caso que causa indignação sem tamanho para nós, né? Porque, olha, quando é que ela deu a entrada lá em outubro de 2019, então já vai fazer dez meses, nove meses de lá para cá. Não deveria demorar tanto, tá, Isabel? Nesses casos onde o INSS demora a dar o despacho para resolver se vai conceder ou vou negar, o que eu recomendo é que você entre logo na justiça, tá? Procura a Defensoria Pública ou então procura um advogado ou advogada privada para poder auxiliar logo porque se demorou mais de quarenta e cinco dias é melhor pedir logo uma resposta do Poder Judiciário. Cida, em Russas, recebo pensão do falecido marido e pago o INSS. Restam menos de dois anos para completar os quinze anos de contribuição, mas me disseram que se eu não me aposentar ou porque recebo a pensão do falecido, ou seja, disseram para a dona Cida que ela não vai se aposentar porque recebe a pensão por morte e ela quer saber, professor Tiago, se tem direito ou não a essa aposentadoria. Dona Cida, fique tranquilo, tá? Porque a gente costuma dizer que isso são dois fatos geradores distintos. Uma coisa é a aposentadoria que a senhora vai ter direito porque contribuiu quinze anos e completou a idade. Outra coisa, a senhora tem uma pensão por morte que substitui a renda de um companheiro de um cônjuge seu que veio a óbito e não pode mais destinar essa renda. Então, eles são dois benefícios que podem ser cumulados. Pode receber tanta pensão como aposentadoria, sim. Professor Tiago Júnior manda a seguinte mensagem. O Júnior está em Ubajara. Ele diz que deu entrada no auxílio emergencial ou no auxílio, no auxílio junto ao INSS nesse período de pandemia e que o laudo, quando o INSS recebeu a documentação, estava ilegível. Aí ele diz que marcou a perícia para o dia três de agosto, mas eu tenho que esperar até esse dia para entrar com atestado médico novo ou tenho que esperar até a perícia. Qual a explicação, professor Tiago? Deu para entender essa pergunta do Júnior em Ubajara? Deu. Júnior, olha, eu acho que o mais legal para você fazer agora que vai ser mais célebre, mais rápido, é que você dê entrada no novo pedido, pega um outro atestado, porque realmente o atestado tem que estar compreensível para aquele servidor que vai despachar o benefício. Então, tem que ter a data do início da incapacidade, a possível data da alta, tem que ter o registro do médico no órgão do conselho de registro dele. Então, tem que estar direitinho. É muito mais fácil, talvez, você pegar um novo atestado e dar entrada de novo no outro pedido. Adonis, no interior do Ceará, tem nos 52 anos de idade, 30 anos de contribuição junto ao INSS como professor. Já posso dar entrada em uma aposentadoria? Eu tenho que esperar mais alguns anos? E nesse caso, se for para esperar mais tempo, se caso pagar alguma contribuição extra, diminui o tempo para eu me aposentar? Seu Adonis, não diminui o tempo, tá? Você não pode contribuir a mais para diminuir o tempo. A contribuição a maior, ela pode servir para melhorar o valor da renda do seu benefício, da renda mensal do seu benefício, tá? Agora, tem uma boa notícia para o senhor aqui. Se esses 30 anos de trabalho do senhor foi até o dia 13 de novembro de 2019, o senhor já tem direito adquirido a aposentadoria por tempo de contribuição como professor. Agora, se até 13 de novembro de 2019 não tinha uns 30 anos, mas estava pertinho, então o senhor vai ter que pagar só um pedágiozinho de alguns meses aí para poder ter direito à aposentadoria já. Maria Helena Inviçosa do Ceará, eu fiz o pedido do auxílio doença no ano de 2018 e veio negado pelo INSS. No mesmo ano, eu fui para o advogado em agosto de 2018. No mês de maio de 2019, recebi o valor referente a três salários. Tenho todos os laudos médicos e gostaria de saber como posso me aposentar por invalidez. Dona Maria Helena, o ideal é que a senhora continue juntando todas essas provas aí, guia de internação, compra de medicamento, atestado médico, tudo que ajude a provar que a senhora realmente está incapaz definitivamente se é o seu caso, né? Porque a gente sempre lembra, não basta estar doente, tem que provar que a doença é incapacitante para o trabalho. Uma incapacidade que pode ser temporária para quem recebe, aí quem tem direito a receber o auxílio doença ou incapacidade permanente para quem tem direito aí a receber a aposentadoria por invalidez. A Aricele em General Sampaio, gostaria de saber se meu esposo tem direito ao auxílio doença ou à aposentadoria. Ele tem um problema na coluna desde 2012, tem 20 anos de sindicato e ele não está podendo trabalhar. O que posso fazer? Dona Aricele, a senhora também vai ter que fazer o que a gente acabou de sugerir aqui, tá bom? Juntar toda a documentação médica de que realmente ele está incapaz para trabalhar e aí mostrar aquelas provas da agricultura. Mostrando que ele trabalhou pelo menos durante 12 meses na atividade rural, aí ele pode requerer desde que prove que esteja incapaz. Mais uma dúvida que chega da região dos Iamuns. Dona Francisca Francilene está em Itauá, ouvinte da FM Trici 106.5. No ano passado, dia 20 de novembro, eu completei 30 anos de contribuição. Dia 12 foi promulgada a Previdência ou a Reforma Previdenciária. Tenho 52 anos de idade, tenho direito a me aposentar? Dona Francilene, se a senhora tinha esses 30 anos até o dia 12 de novembro, então a senhora já está aposentada, já tem direito adquirido. Basta requerer agora o benefício do INSS e começar a receber. Mais uma dúvida, Marciana, em Missão Velha, na grande da região metropolitana do Cariri. Bom dia, meu pai de Missão Velha, o auxílio doença se vence em setembro. Aí eu envio o atestado por e-mail do INSS, antes ou depois de setembro? Você tem que requerer antes do benefício ser cessado, tá bom? Você vai fazer o PP, o pedido de prorrogação. Então, anterior lá a DCBE, a data de cessação do benefício, você já faz esse pedido de prorrogação e já vai anexar esse atestado também. O Carlos está em Pindoretama ouvindo a nossa FM 107.5. Gostaria de saber o que significa o tema 1031 do STF. Estou aguardando essa votação do Supremo para Aposentadoria Especial de Vigilante. É uma emenda? É o que? É um processo? É um código aqui, professor Tiago? 1031? Luzenor, os tribunais superiores, eles escolhem um determinado processo e eles usam aquilo ali como um representativo de controvérsia como o que eles chamam de leading case, um caso líder, um caso que vai representar a posição do tribunal acerca daquela temática. Então, ele escolhe lá um processo que trata sobre vigilante e diz assim, esse tema vai ser o tema 1031, que é a aposentadoria do vigilante. Então, o que a gente decidir aqui, a gente vai aplicar para todos os processos que versam, que tratam sobre a mesma matéria. Nesse caso, o STF vai declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da aposentadoria especial do vigilante. É importante dizer que o STJ, em termos de lei federal, já entendeu que a aposentadoria do vigilante é sim especial. Agora, o Supremo é que vai apreciar se está de acordo com a Constituição ou não. Professor Tiago, quando eu li aqui a pergunta da dona Francisca Francilene em Itauá, eu citei a FM Trici e disse que era a frequência 106.5. 106.5 está no Grande Cariri e em Itauá, na região dos Iamuns, a Trici é 106.1. Mais uma dúvida, o Francisco, nosso xará em Fortaleza, trabalha em uma empresa há 22 anos, já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? E quantos anos conto em termos de insalubridade ou para a aposentadoria com a insalubridade? Seu Francisco, olha, só tem direito a aposentadoria especial quem trabalha exposto a agente nocivo, químico, físico, biológico ou sua associação, tá bom? Só tem direito a se aposentar com apenas 15 anos o mineiro de frente de produção. Só tem direito a se aposentar com 20 anos de trabalho exposto a agente nocivo, o mineiro que não é de frente de produção e a pessoa que trabalha com asbesto, com amianto. O resto, todo mundo, quem não são esses três aí, só se aposenta com o mínimo de exposição há 25 anos exposto a um agente nocivo. Então, só com 22 anos, se o senhor não tiver exposto a abesto, amianto, ou não for um mineiro de frente de produção, não tem direito de se aposentar ainda, só quando completar os 25. professor Tiago, lamentavelmente, a Lucinha fica batendo aqui na mesa, tá na hora, tá na hora, vira, 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 tem mais um bloco aí, já já, ou mais um intervalo e eu volto já já com o professor Tiago correndo, porque tem muitas mensagens e tem também as respostas do professor Tiago Albuquerque. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e mais mensagens dos nossos ouvintes, como faz o Antônio em Itapajé. Eu gostaria de saber, para quem está recebendo um salário por antecipação do auxílio ou doença, quando for fazer a prorrogação, precisarei de novos atestados? Precisa, Zincio Antônio, porque você precisa mostrar que continua incapaz para o trabalho para fazer o pedido de prorrogação. Professor Tiago Maria Auricélia, em Mulugu, sou agricultora e em março fui submetida a uma cirurgia de oroforectomia. Dei entrada no auxílio doença pelo meu aplicativo Meu INSS em abril e até agora está em análise. Por que tanta demora na resposta do INSS? Olha, a auxiliadora realmente é muito demorado, pode ser porque no período em que a senhora pediu o INSS ainda não tinha sido editada a lei que permitia antecipação. O que eu recomendo para quem deu entrada antes da edição dessa lei é que faça um novo requerimento agora e já comece a receber já que basta colocar o atestado particular depois discute esse requerimento que ainda não foi despachado. Fernando Alves em Canindé sou funcionário da prefeitura de Canindé há 21 anos e no regime próprio fui saber se poderia pedir minha aposentadoria mas a funcionária dos recursos humanos me falou que não poderia expliquei para ela que tenho 63 anos de idade mesmo assim ela falou que seria proporcional à idade e ao tempo de trabalho qual é a resposta para o Fernando Alves para o Sotiago? É verdade, viu Fernando? você tem que esperar um pouquinho mais aí porque você vai ter que completar a idade mínima para poder se aposentar ou entrar em alguma regra de transição mas que no seu caso vai levar muito mais tempo do que esperar a idade mínima. Raimunda Albuquerque prima do professor Sotiago em Tururu a minha madrasta tem um benefício ela é epilética e ela tem uma filha de 9 anos de idade e meu irmão 7 anos será que professor Sotiago nesse caso a filha aqui está um pouco confusa a pergunta né professor Sotiago está para adjudicar dessa pergunta aqui ou dá para compreender dá para compreender Luzenor se ela é epilética e ela tem essa filhinha de 9 anos se ela mostrar que ela tem um grupo familiar cuja renda não excede um quarto salário mínimo ou seja contando ela contando a filha contando quem mais mora na casa e pertence àquele núcleo familiar não excede um quarto salário mínimo e ela tem essa epilepsia que causa uma barreira social o impedimento de longo prazo ela pode ter direito a um benefício de prestação continuada o BPC LOS então Raimundo está aí a resposta do professor Tiago Albuquerque bem explicada e agora vem a dúvida do Valdemir Leal em Cascavel tenho 32 anos de contribuição comprovado 50 anos de idade atualmente estou desempregado no meu último emprego que durou 10 anos e 4 meses agosto de 2009 a dezembro de 2019 era supervisor de almoxarifado químico e por esta razão recebia insalubridade porém ao dar entrada em aposentadoria em setembro de 2019 o benefício foi negado com a alegação de que mesmo com a apresentação do PPP o tempo insalubre não foi aceito pelo INSS fiz o requerimento novamente e mesmo assim está em análise caso venha negado novamente o professor Tiago que deve fazer o Valdemir Leal em Cascavel Valdemir olha o que você pode fazer e o que eu recomendo é que você ou entre com o recurso administrativo para o conselho de recursos que é quem exerce o controle de legalidade dos atos do INSS ou entre já com a ação judicial realmente o INSS ele faz muitas exigências que não estão previstas em lei mas apenas em atos administrativos que não poderiam criar uma restrição que a lei não criou então o ideal é que você ou entre com esse recurso ou já procure a defensoria ou um advogado para poder lhe ajudar professor Tiago Meireslândia em Senador Pompeu sou responsável pelo cartão do meu filho menor de idade e ele recebe meio salário e sou desempregado e tenho uma filha do outro casamento e a minha pergunta é posso trabalhar de carteira assinada algum dia porque tenho medo de prejudicar a pensão do meu filho se eu arrumar um trabalho de carteira assinada qual é a explicação aqui para Meireslândia em Senador Pompeu professor Tiago Meireslândia se seu filho recebe uma pensão e deve ser uma pensão mesmo já que é meio salário não tem problema nenhum tá o fato da senhora receber não impede que ele continue recebendo a cota dele de pensionista não pode trabalhar de carteira assinada tranquila professor Tiago Iracema em Aracati tem dúvidas receba o auxílio emergencial tenho Bolsa Família e minha filha é maior de idade e está no meu cadastro tenho um filho ela diz ainda que a filha foi aprovada no auxílio agora no final de junho ela irá receber o auxílio e já vem incluído da mãe também professor Tiago é isso? não Iracema cada benefício só tem direito o seu titular aquela pessoa que preencheu os requisitos e além disso fez o requerimento lá no aplicativo da caixa tá bom? cada um tem que fazer o seu próprio pedido professor Tiago Claudenia em Aracati gostaria de saber porque eu só estou recebendo do auxílio emergencial seiscentos reais sou mãe solteira tenho um filho de vinte anos e uma menina de oito anos mas não recebo Bolsa Família nem trabalho de carteira assinada qual a explicação professor Tiago? Claudenia pode ser porque a senhora não preencheu lá os seus dependentes não basta estar no cadíunico na hora de fazer o requerimento pelo aplicativo também a senhora tem que mostrar que tem dependentes tem esses filhos que moram com você também aí o aplicativo reconhece e o processo é analisado dando os mil duzentos e não só os seiscentos reais a Duzelina em Guaraciaba do Norte estou tirando auxílio emergencial ganhei em março deste ano e gostaria de saber se posso dar entrada no salário maternidade até com quanto tempo posso dar entrada no salário maternidade? excelente pergunta viu? a senhora pode dar entrada com até cinco anos e quatro meses já que o salário maternidade demora quatro meses e a prescrição que é o direito de exigir esse pagamento é até cinco anos então em até cinco anos e quatro meses você pode pedir que tem direito ainda ao salário maternidade professor Tiago a cada dia a gente vai aprendendo ouvindo as suas explicações e também quando chegam as mensagens dos nossos ouvintes que deixam dúvidas e naturalmente aqui o propósito é tirar essas dúvidas mas nesse caso da Duzelina uma pergunta minha curiosidade quando a mãe recebe o salário maternidade fica impedida de por exemplo receber o auxílio emergencial? sim Luziano porque a lei que criou o auxílio emergencial que é a lei treze mil novecentos e oitenta e dois diz que ele não pode receber qualquer benefício da previdência ou assistência social então o salário maternidade é um benefício pago pela previdência no caso de microempreendedor individual no caso de trabalhadora agricultora então quando ela recebe ela não pode receber concomitantemente ao mesmo tempo esse benefício e o auxílio emergencial mas me permita apertá-lo sem abraçá-lo professor Tiago o auxílio maternidade não é pago pelo passado de contribuição? não necessariamente Luziano porque no caso do segurado especial da segurado especial ele pode ser pago também mesmo quando eu não contribuir mas mostrei que tem um trabalho Rosa em Bom Jesus uma localidade de um município da região metropolitana de Fortaleza vou completar cinquenta e cinco anos de idade no próximo ano em março sou agricultora mas nunca contribuí com o INSS nem com o sindicato poderá dar algum problema seja bem sincero como você sempre o faz aqui no Alerta Geral professor Tiago Rosa a gente gosta sempre de trazer uma informação verídica e clara pra você tá bom? o sindicato ele faz um trabalho fantástico na defesa e garantia e ampliação de direitos dos segurados especiais mas ele não é o único meio de se comprovar que você realmente teve atividade rural tá? se você conseguir outras provas por exemplo recebimento de semente participação em programas da agricultura familiar documentos públicos uma certidão do TRE um atendimento do PSF onde a senhora se declarou como agricultora tudo isso aí pode servir de prova pra mostrar que você trabalhou pelo menos durante quinze anos e mostrando que trabalhou durante quinze anos na agricultura aos cinquenta e cinco anos a mulher pode pedir aposentadoria e o homem aos sessenta anos Hildo, em Tianguá sou chefe de família tenho duas filhas e sou viúvo gostaria de saber por que eu não recebi os mil e duzentos reais e apenas os seiscentos reais explica professor Tiago Hildo, porque esse direito não foi estendido aos chefes de famílias homens só apenas às mulheres então mesmo você sendo chefe de família e não morando com a mãe dos seus filhos você vai receber só os seiscentos mesmo José Lima minha mãe é agricultora tem todas as provas a aposentadoria dela foi negada por que meu pai é aposentado do estado e ganha um salário um salário e meio isso está certo ela tem direito professor Tiago José, não está certo tá por que a lei diz que a atividade rural pode ser desenvolvida em regime de economia familiar ou de forma individual então o fato do seu pai ter trabalhado na atividade urbana ou como servidor público não impede o fato da sua mãe ter necessidade de continuar trabalhando na agricultura pra complementar uma renda pra trazer alimento pra casa não impede isso muitas vezes infelizmente é um preconceito quem está analisando aquele caso por entender que a mulher não vai trabalhar porque o homem tem uma renda formal mas não impede o senhor pode entrar com a ação pedindo pra desconsiderar essa renda do marido e dizer que ela trabalhava de forma individual mande a sua mensagem para o nosso whatsapp 085-99273-4353 e aqui você recebe resposta a sua dúvida a sua pergunta na área da previdência social daniele em russas gostaria de saber o que eu faço dei entrada em janeiro de 2020 no benefício do meu filho e até agora nada é melhor esperar ou procurar um advogado ela ou ele estava em exigência e agora em análise se refere ao processo professor Thiago daniele realmente o poder judiciário disse que você só pode dar entrada se primeiramente o INSS negou mas o poder judiciário disse que se está demorando mais de 45 dias depois que você entregou a documentação sem a negativa do INSS você também já pode dar entrada numa ação nesses casos onde está demorando como o seu caso aí eu sugiro realmente já dar entrada numa ação judicial manuel em Ibiapina disse que sofreu um acidente de moto em 2018 perdeu o quarto e o quinto dedos da mão direita e o INSS deu um mês e vinte e um de auxílio ou mês e vinte e um dias de auxílio ele recorreu com o advogado e até o momento não recebeu nada e a tramitação também aí da justiça né professor Thiago mas desde 2018 já é muito tempo é muito tempo mas quando eu discuto algo no poder judiciário eu sempre posso ter o processo levado até um grau recursal e esse recurso pode chegar até o Supremo Tribunal Federal e realmente demorar alguns anos não é o normal porque a maioria dos processos terminam ali no primeiro ou no segundo grau mas pode ser que o processo seja levado até instâncias superiores como a Turma Nacional de Informização ou o Supremo Tribunal Federal então pode sim não é bem o normal se você estiver achando que está demorando muito para ter o despacho que já está concluso para a sentença mas não teve despacho vai lá manda um e-mail para a Vara liga para a Vara diz que você é um interessado que está precisando daquele benefício para eles pedirem para julgar logo com mais celeridade Agostinho e Itapipoca já contribuí por 13 anos pelo setor privado tem o direito a algum benefício se realmente precisar e para mim qual é o melhor caminho é continuar contribuindo para eventuais direitos ou para eventual direito lá na frente Agostinho você pode ter direito aos benefícios que demandam uma carência menor do que 15 anos como auxílio-doença aposentadoria por invalidez auxílio-reclusão esse tipo aí agora para ter direito aposentadoria precisa ter contribuição mínima de 15 anos mas está faltando um pouquinho tempo e a sua pergunta é muito válida você pode continuar contribuindo sim é bom que você contribua se você exerce uma atividade remunerada como contribuinte individual emitido um guia da Previdência Social um carnezinho lá no site do meu nss.gov.br se não exerce qualquer atividade recolhe como segurado facultativo professor Tiago Jairo em Maracanau quer saber vai fazer 65 anos de idade em agosto tem 18 anos de contribuição é casado minha esposa diz ele recebe o BPC ela pode perder o benefício quando eu me aposentar Jairo se morar só você e sua esposa sim pode perder porque quando dividir o valor do salário que você ganha por vocês dois vai dar meio salário por pessoa e a lei diz que não pode ser mais que um quarto de salário por pessoa mas no poder judiciário o valor da aposentadoria de salário mínimo ele é desconsiderado então se você for pedir o benefício eu recomendo que você pense na justiça para poder desconsiderar o valor da sua aposentadoria e não impactar negativamente no benefício da sua mulher Adolfo em Aratuba meu pai é agricultor faltam dois anos para completar a idade ele nunca contribuiu mas tem as provas ele vai poder se aposentar? sim se ele comprovar que trabalhou pelo menos durante 15 anos na atividade rural aos 60 anos de idade ele pode pedir aposentadoria Francisca em Vila São Pedro creio que seja em Jucaz na região centro-sul do estado quero saber por que já tenho 18 anos pagos e tenho 55 anos de idade eu tenho que continuar pagando com essa mudança? Dona Francisca se a senhora for uma segurada especial uma trabalhadora rural não já tem a idade para se aposentar está tranquilo agora se você for um trabalhador urbano sim vai ter que esperar um pouquinho mais porque o tempo de contribuição da mulher ele também demanda a idade mínima que é de 60 anos e 6 meses para esse ano e vai ser ampliada em mais 6 meses a cada ano até chegar aos 62 no mínimo então tem que esperar um pouquinho mais agora o tempo que a senhora já contribuiu para a previdência de 18 anos já é o tempo suficiente da carência se você quiser basta esperar a idade que vai ter direito a se aposentar professor Tiago pois não Lucien bateu de novo na mesa professor Tiago vira vira é Lucien olha aí a gente vai para o último intervalo do jornal alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria eu estou querendo mais tempo mas a Lucinha diz não tem não daqui a pouco a gente volta vamos voltando agora para o último bloco são mais 15 minutos de conversa sobre a previdência social claro se a Lucinha Barbosa nos permitir vamos lá Antônio em Guaraciaba do Norte trabalho há 10 anos de carteira assinada recebo meu 13º todos os anos mas este ano não recebi o que devo fazer ele está fazendo referência a 2020 ou 2019 13º salário bom Luzenor independente de qual data se ele é um trabalhador de carteira assinada ele tem direito a receber o 13º salário dele né então é bom que você converse com o seu empregador aí tá bom agora o 13º salário ele só deve começar a ser pago lá no finalzinho do ano né então fica ligado se não é porque você ainda está distante a gente ainda está em agosto se não é por isso que ele está demorando a pagar e também como a gente não recomenda que tudo acabe na justiça uma conversa às vezes muito melhor do que você entrar com a reclamação trabalhista acompanha o meu raciocínio professor Tiago com base na pergunta da dona Maria em russas gostaria de saber se consigo ainda me aposentar por idade porque sou pensionista mas tenho 13 anos de carteira assinada saí da empresa há 7 anos e agora vivo da agricultura o que ela faz para ter a aposentadoria garantida dona Maria a carência mínima para se aposentar é de 15 anos tá se você vai utilizar um tempo urbano e rural a senhora pode sim somar o tempo na agricultura e na atividade urbana aquela de carteira assinada mas o seu tempo para se aposentar a sua idade será de 60 anos e 6 meses esse ano e ano que vem 61 e no outro ano 61 anos 6 meses até que a partir de 2024 a idade mínima da mulher será de 62 anos de idade para poder fazer essa aposentadoria híbrida onde eu uso o tempo para a carência o tempo de atividade urbana e rural professor Tiago o que você tem a dizer ao Francisco em independência ouvinte da Trici FM fui trabalhador rural por 7 anos sou servidor público há 31 anos e tendo 56 anos de idade posso requerer mini aposentadoria como professor? Francisco se o seu se o seu município que é independência não tem regime próprio então você está sendo balizado pelas regras do regime geral que é esse que o INSS executa então você pode aproveitar o tempo da agricultura e somar os 7 anos aos 31 já teria 38 anos de contribuição então já tinha mais de 35 anos na época da reforma da previdência portanto teria direito adquirido já poderia pedir aposentadoria sim pergunta bem rápida e objetiva da Antônia em Tianguá o trabalhador rural tem quinis? tem, tem quinis sim viu dona Antônia ele pode ter quinis porque ele registrou já algum tempo reconhecido como rural ou então porque ele pediu algum benefício todos os trabalhadores que já tenham tido alguma relação com a previdência seja de contribuição ou de benefício devem ter um quinis que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais que é o extrato da sua vida previdenciária Raimunda Lopes também em Tianguá o pai do meu filho tira o BPC e eu tiro o Bolsa Família ele está cadastrado no meu Bolsa Família gostaria de saber se agora que eu estou tirando o auxílio emergencial será que realmente posso também retirar esse dinheiro ou não? tenho medo de ter que devolver o dinheiro dona Raimunda Lopes nome da minha avó por parte de manga Raimunda Lopes olha dona Raimunda a senhora pode sim porque esse valor do Bolsa Família ele não impede que você receba o auxílio emergencial e se quem está recebendo o BPC é o seu marido ele é que não poderia receber o auxílio emergencial já que a lei veda receber benefício da Previdência ou da Assistência Social juntamente com o auxílio emergencial mas se é ele e não a senhora então a senhora pode sim receber o seu auxílio e não vai ter que devolver dona Leda pergunta professor Tiago gostaria de saber se o comprovante de união estável tem validade igual a de cerdão do casamento para efeito de pensão dona Leda a Constituição Federal no artigo 226 diz que as uniões estáveis devem ser equiparadas a casamento e a lei deve facilitar sua conversão em casamento então ela vale sim para comprovar que havia união estável e para ter direito a pensão por morte sim Francisco em que Xeré estava desempregado e recebia as primeiras duas parcelas do auxílio emergencial antes de receber a terceira eu assinei a carteira gostaria de saber se posso retirar ou o governo vai pedir o dinheiro de volta sim Francisco a lei 3982 que cria o auxílio emergencial diz que é um dos requisitos você não ter um vínculo formal de emprego então durante o período que você está de carteira assinada e não pode receber o auxílio emergencial Daniel em Tinhaguá eu dei entrada no auxílio acidente o meu advogado disse que o INSS está em análise ou está analisando o processo é verdade ou não? pode ser viu infelizmente a gente tem visto Daniel que principalmente os processos que foram dados a entrada antes da pandemia eles tem levado muito tempo para ser despachado sim então infelizmente pode ser que o INSS esteja demorando um pouquinho agora a gente também sempre faz aquela recomendação se o INSS está demorando mais de 45 dias depois que você entregou toda a documentação e se você acha que está demorando muito está levando muito tempo e quer uma resposta mais rápido já pode levar logo para o Poder Judiciário professor duas perguntas da dona Francisca que está no interior do Ceará meu esposo trabalhou três anos em Carnaubal ele nunca tirou o seguro dele agora quando a gente foi tirar dizem que já foi retirado o que devemos fazer? é a primeira pergunta é muito estranho né tem que saber se houve aqui alguma atitude ilícita aí se alguém se locupletou e pegou o CPF dele a inscrição dele e tirou no lugar dele a primeira coisa que tem que fazer é isso tentar saber quem é que foi que disse que retirou esse seguro professor a segunda pergunta da Francisca o irmão do meu marido é deficiente auditivo está com dez anos que ele era aposentado mas o benefício foi cortado meu esposo colocou na justiça mas ele nunca é chamado para perícia e agora por conta da pandemia ninguém sabe mais de nada não tem informação qual é a explicação qual é a sugestão a orientação professor Tiago que você passa para o nosso ouvinte Francisca na região da Ibiapaba Dona Francisco olha se a senhora já deu entrada na justiça é porque a senhora contratou um advogado ou uma advogada então se a senhora já confiou essa causa a ele procure ele ou ela e procure saber em que pé está os autos normalmente o processo normalmente é todo virtual dá para consultar ali então procura saber o que aconteceu e também se ele disser que o problema está lá no juiz que o juiz não está andando a vara que não está fazendo andar a senhora tem a opção de entrar em contato pelo telefone mandar um e-mail para a vara ou até ir lá pessoalmente quando eles voltarem a atender professor Tiago José Maria em Ocara minha esposa Maria Neuma tem 54 anos de idade ela se acidentou e recebeu o seguro DPVAT gostaria de saber se ela tem direito de receber o mesmo auxílio de 4 anos atrás ela é agricultora há 17 anos tem prova suficiente de trabalho rural senhor José Maria se ela recebeu DPVAT ela teve algum acidente e se esse acidente deixou alguma sequela uma lesão consolidada que reduziu a capacidade laborativa dela se ela perdeu um dedo dois dedos três dedos se ela fraturou e ficou com a lesão consolidada daquela fratura então ela tem uma redução da capacidade ela pode ter direito a um auxílio acidente ou mesmo se não foi apenas uma redução mas ela perdeu a capacidade para o trabalho ela pode ter direito a um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez para isso ela vai ter que mostrar que reduziu a capacidade laborativa ou perdeu essa capacidade e outra boa notícia aqui para a dona Maria Neuma que a esposa do José Mariela tem 17 anos de comprovação na atividade rural com mais um ano aos 55 anos de idade ela já pode pedir aposentadoria não é isso professor Tiago? Perfeitamente o Luzenor é um exímio previdenciarista ele já fez logo o raciocínio que além da incapacidade ela pode ter direito sim a aposentadoria voluntária aquela onde a agricultora quando completa 55 anos de idade e já tem a comprovação de pelo menos 15 anos de trabalho tem direito a aposentadoria eu não sei se o Tiago com essas palavras elogiosas a mim quer ganhar um presente ou já está pedindo para ir embora mas não vai embora agora não porque tem outras perguntas Maria Valdira Santana em Pacajus gostaria de saber se ela tem câncer de mama e recebe o auxílio doença já faz 5 anos e gostaria de saber professor Tiago se automaticamente já está aposentada porque o advogado falou que quando completasse a idade da aposentadoria ia entrar automaticamente se estivesse e agora já está com 65 anos de idade dona Valdira não há essa conversão automática no benefício por incapacidade na aposentadoria a senhora é que tem que requerer mas para requerer a aposentadoria elas tem requisitos diferentes aí do benefício por incapacidade a carência da auxílio doença e da aposentadoria por invalidez é de apenas 12 meses se comprovar 12 meses de atividade tem direito ao benefício para se aposentadoria tem que comprovar que trabalhou pelo menos durante 15 anos e aí é você que requer não há conversão automática não Charles Oliveira em Calcaia minha situação é a seguinte narra ele até a data da aprovação da reforma previdenciária eu estava com 24 anos e 7 meses como metalúrgico só que tenho 3 anos e 2 meses que trabalhei em uma empresa de concretar sem carteira assinada dos meus 14 aos 17 anos como fica a minha situação para aposentadoria especial já fez as contas já Luziano o Charles vai ter aqui quando eu converto os 24 anos e 7 meses próximo a 35 anos de contribuição então se ele conseguir comprovar que trabalhou esses 3 anos e 2 meses nessa outra atividade onde não foi registrado ele já vai ter direito adquirido a aposentadoria porque antes da reforma da previdência já teria completado os 35 anos agora fica sempre essa dúvida aí ele trabalhou como menor de idade pode ou não pode o INSS não reconhece mas o Poder Judiciário determina que o INSS também reconheça então junta a prova desse trabalho aí que não está registrado soma com o tempo aí de metalúrgica aí e vai poder pedir a aposentadoria mas pelos meus cálculos aqui esses dois tempos significam professor Thiago 27 anos e 9 meses Luziano mas quando ele converte porque ele disse que trabalhou aqui na atividade como metalúrgico então provavelmente é uma atividade especial então os 24 anos e 7 meses se for comprovada a especialidade do labor eles são majorados em mais 40% que vai dar aí quase 10 anos a mais de contribuição então 24 anos com 7 meses com mais de 10 anos 34 anos e 7 meses com os outros 3 anos e 2 meses a mais ele já vai ter mais de 35 anos aí conseguindo essa conversão professor Thiago nesse caso da aposentadoria especial vou voltar a pergunta por exemplo para o trabalhador que o homem no caso 65 anos de idade e 35 anos de contribuição para uma aposentadoria nessa área que tem a questão da insalubridade ele se aposenta com quanto tempo de contribuição? Luzenor olha só são 3 modalidades aqui tá bom a aposentadoria especial ela antigamente só exigia que eu tivesse exposto hoje além da exposição ela demonstra ela também tem que ter 60 anos é 15 anos para o mineiro de frente de produção é 20 anos para o mineiro que não é de frente de produção e para a pessoa que trabalha com amianto com asbesto e para todo mundo é do mínimo 25 anos então para ter direito a aposentadoria especial pura eu tenho que ter pelo menos 25 anos de trabalho e a idade de 60 anos após a reforma da Previdência agora simplesmente a Lucinha acabou acabou o que a gente precisa fazer professor Tiago? ser obediente com certeza aqui a Lucinha que manda é ficaram muitas perguntas sem respostas mas a você ouvinte internauta em primeiro lugar o nosso muito obrigado pela credibilidade que você nos proporciona de levar a cada semana essas informações na área da Previdência Social professor Tiago aqui é a única rede nessa dimensão com 35 emissoras de rádio aos sábados pelo rádio e pela internet com tantas informações para os ouvintes internautas em todo o Brasil na área da Previdência Social fico muito grato a sua presença a sua disponibilidade de tempo para dedicar essa parte da sua agenda professor Tiago para atender os nossos ouvintes internautas a você ouvinte internauta a você professor Tiago nosso muito obrigado muito obrigado Luziano muito obrigado aos nossos ouvintes e ouvintes esta foi mais uma edição do Alerta Geral Amém